Tanto surpresa, como pode imaginar. Imagino, imagino, imagino. Sim. Eu tive a oportunidade de ver a entrevista que acabou de dar aos órgãos de comunicação social mexicanos, no direto da Filma de Alarrara, do Facebook, e percebi que estava muito contente e surpreendida, e que quis lembrar os autores da sua geração portuguesa agora nesta altura. Imagino que esqueci alguns. Pronto, mas isso, imagino que seja sempre assim, é difícil nomear. Como é que recebe este prémio? Além de com surpresa, evidentemente. Bem, sei que houve uma espécie de, houve uma leitura dos meus livros, valorizando-os, portanto, compreendendo-os. Isso, para mim, foi uma grande orgulha, porque não estava à espera de que um júri, enfim, um júri como este, com dezenas e dezenas de candidatos, viesse a escolher-me. E, portanto, ainda estou sob o efeito, o maior é da surpresa ir à alegria, não é? Depois, por ter sido uma lista tão prestigiada como essa, que é a dos escritores que têm recebido o prémio Ron Rufo, que não tem agora mais esse nome, mas continua a ser o patrono emocional deste prémio. Portanto, é para mim uma grande surpresa, uma grande alegria e uma grande honra pertencer a uma lista de escritores tão lidos e tão conhecidos e tão importantes para o nosso tempo. Por falar em Ron Rufo, Lídia, nesta entrevista que deu agora aos órgãos de comunicação social mexicanos, referiu a importância da leitura do livro Pedro Páramo para si, porque até então estava no universo do Gabriel Garcia Marques, não é? Sim, quero dizer, o que antes foi, não, era um livro que é um monumento, não é? Eu fiquei esmagada com aquele livro, pensei, eu queria escrever, era assim que eu queria escrever, mas eu não compreendia de onde é que aquilo vinha, como é que tinha saído, porque eu não conhecia bem, eu conhecia a literatura brasileira, mas não conhecia a literatura de expressão hispânica, que era de onde provinha, digamos, aquilo que era a novidade na altura. E aí, acabei de responder o Pedro Páramo, porque me disseram que a reina estava aí. De facto, fiquei muito impressionada com o livro Dr. Rufo e depois comecei a ler os salmucatos, a partir daí, até depois eu li os salmucatos e, sobretudo, o Romero Cortázar e depois o próprio, o próprio Jorge Jorge, e, de facto, senti que era um outro imaginário, era um imaginário que estava mais perto daquilo que era a minha própria experiência, que era uma experiência, digamos, com pessoas rurais, e sim, primeiro, uma primeira fase da minha gíria, mas que, de certa forma, tinham construído o meu imaginário. E eu senti-me livre para falar desse imaginário. Isso foi uma grande, digamos assim, a grande importância que eles tiveram. Se falares da tua experiência, da tua imaginação, da tua vida, a tu podes ter uma audiência também. É válido o que tu estás a fazer. E, portanto, foi desse jeito que eles tiveram, eu tenho de ser entendidos. A Lídia foi uma das autoras convidadas da participação portuguesa na FIOL Baralajara há dois anos. Gostou dessa experiência, não foi? Do contacto com os, o público, digamos, com os leitores mexicanos, além, evidentemente, com os autores. Mas foi uma experiência importante para si, não foi? Foi uma experiência muito importante. O Guadalajara é uma experiência muito importante porque, há dois anos, nós vivemos aqui, no primeiro período, uma grande diferença em relação àquilo que era o sorte do livro do Itaú. E, de repente, em Guadalajara, eu tive uma ideia de que eu vivo aqui no futuro. Eu percebi que eu vi, em Guadalajara, uma experiência de respeito e manutenção do papel simbólico do livro como alguma coisa fundadora do mais importante que a humanidade tem. Isso foi muito importante, muito importante. E, enfim, não só porque eu ouvi a fala de vários escritores. Lembro, por exemplo, de uma dã Laura Rastec, pelo que eu ouvia falar. E percebi aqui, de facto, uma doença, uma crença, nesta coisa tão profunda que é a transfiguração do mundo. A escolha que se faz no caos que o mundo é, mas que os escritores fazem para criar, arrumar, o mar de retirar daquilo que é caótico, descressivo, descontínuo, retirar bocados da realidade e transformá-los numa espécie de oposta, oposta coerente para a vida. Isso, sobretudo, da criação, digamos, com aquilo que provém, muitas vezes, da escumar e das coisas, transformar em instrumento. E lá eu sinto que isso continuava, e foi um momento importante de facto. Para terminar, Lídia, bom, estamos num momento particular do mundo todo de pandemia, em circunstâncias normais a Lídia iria ao México, a Guadalajara, para receber este prémio, agora não se sabe muito bem como vai ser, não é? Não, não se sabe como vai ser, não é? Temos de compreender que, dia para dia, as coisas podem mudar, quer para melhor, quer para que, dia para dia, portanto, temos de aprender com isso, não é? Temos de aprender, temos de entender isso, e se houver oportunidade de envolver, se não houver, fica lá para depois, quando a pandemia passar. Muito obrigada, Lídia, por esta conversa e muitos parabéns, mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Lídia.